E eu quero começar a minha conversa com o Dira Paz fazendo uma provocação, Dira. Os reacionários à extrema-direita diz sempre que ela está pouco preocupada com os direitos humanos, mas está muito preocupada com os humanos direitos. E aí você é dirigente de uma entidade, de um movimento, que é o movimento dos humanos direitos. É uma provocação para essa gente ou é só uma coincidência? Eu acho que foi uma antivisão, uma previsão, uma coisa assim dessa confusão estabelecida por esses que não entendem o real significado da palavra humana. De certa maneira, quando nós nos reunimos, a gente estava em busca de um nome que traduzisse a nossa inquietação, que fosse de rápido entendimento. E quando veio humanos direitos, a gente não tinha noção do que veria pelo futuro. Faz 20 anos que nós fundamos essa organização não governamental, que na verdade esse ano é um ano muito especial para nós, por conta dessa data. E aí nós entendemos que os direitos humanos, eles precisavam abranger a todos. Então, na verdade, você está no caminho certo quando você está conectado e preocupado com a humanidade como um todo. Então, foi um trocadilho. Depois nós entendemos mais tarde que esse nome era usado pelas pessoas que feriam diretamente os humanos direitos e a gente resolveu manter como uma provocação, como uma vontade de colocar isso em pauta como você está colocando.